Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, Ivana começa a agir. Eu amo José Miguel. Eu amo tanto quanto odeio a minha prima Valentina. E encontra uma aliada. Eu vou te ajudar. Cada vez me convenço mais de que você é a mulher que convenha meu filho. Nesta segunda, seis e meia da tarde, Valentina é condenada. Pronta? Quando quiser. E seu advogado? As ordens. O que está fazendo aqui? A dona.